Agora, turminha, gostaria de sugerir uma brincadeira aí, uma brincadeira em casa, pra vocês fazerem depois, brincadeira de pega-pega, tá? Na sala mesmo, não tem muito espaço, né, tem que ser dentro de casa, é uma brincadeira, mas as crianças vão amar, mesmo que seja um espacinho curto, é bem bacana, é o que eles mais amam também fazer, tá? E daí eu gostaria também de saber se vocês estão conseguindo fazer as atividades que a Pro tá enviando, as musiquinhas, se estão participando, tudo que a Pro for falando, vai fazendo também, brincando, com a música, né, tentando aprender a musiquinha, quando é pra eu pedir pra fazer atividade na folha, faz atividade na folha e guarda bonitinho, tá bom? Um beijo, turminha, tchau, tchau! Tchau! Tchau!